Memórias Póstumas de Brascubas, capítulo 33 Bem-aventurados os que não descem O pior é que era coxa Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio Porque bonita se coxa, se coxa Porque coxa, se bonita Isso serve pra gente lembrar toda vez Às vezes eu vejo pessoas lendo Memórias Póstumas E tem lá uma ideia filosófica qualquer Ah, aquele capítulo do sonho, né? E aí a pessoa pensa, nossa, não, o Machado pensa que não tem nada, nenhum sentido pra vida Você não pode esquecer que quem tá falando tudo isso aqui é o Brascubas, né? Eu acho que o Machado nunca falaria uma frase dessa que é muito engraçada por ser tão cruel Por que bonita se coxa? Se é coxa, ela não deve ser bonita Por que a natureza, já que ia fazer ela coxa, por que não fez ela feia? Aí beleza, encaixou, né? Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite Sem atinar com a solução do enigma O melhor que há quando se não resolve um enigma é sacudi-lo pela janela fora Foi o que eu fiz Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava o cérebro Adejar é uma palavra linda, né? Adejar pode ser voar e pode ser tocar de leve, roçar Então a ideia vem, você tá meio que distraído, a ideia vem, ela toca de leve o cérebro, você espanta a ideia Ela vem, toca novamente o teu cérebro, você espanta novamente, né? Repare, abrindo um parênteses, mas tem tudo a ver com isso daqui A voz da consciência é assim A maioria das vezes a voz da consciência não é aquela coisa que grita para você E você não consegue pensar em outra coisa E isso é quando chegou a um estágio que você não aguenta mais A voz da consciência é aquela história Ela fala, olha, isso é o certo a fazer E aí você vem com todos os teus argumentos Não, não, mas por causa disso você se convence A consciência simplesmente voa que nem a borboleta e fica lá De repente quando você tá distraído, ela vai lá e adeja o teu cérebro, o teu coração novamente Isso é o certo a fazer E é claro, tem pessoas que são muito habilidosas Conseguem até bater uma toalha ali e matar Ou pelo menos espantar quase que definitivamente, né? A voz da consciência A propósito, crime e castigo Do Dostoiévski Boa parte da narrativa Quer dizer, boa parte do significado do livro é isso Mas não estamos falando sobre o Dostoiévski Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro Fiquei aliviado e fui dormir Mas o sonho é uma fresta do espírito Desculpe, mas o sonho, que é uma fresta do espírito Deixou novamente entrar o bichinho E aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério Sem explicá-lo Amanheceu chovendo Transferi a descida Mas no outro dia a manhã era límpida e azul E apesar disso deixei-me ficar Não menos que no terceiro dia e no quarto até o fim da semana Manhãs bonitas Frescas Convidativas Lá embaixo a família a chamar-me E a noiva E o parlamento E eu sem acudir a coisa nenhuma Em levado ao pé da minha Vênus Vênus manca Bom, Vênus é claro, é a Afrodite, é a deusa do amor Então você tem lá a Vênus de Milo A Vênus, não sei das quantas, ele tem a Vênus manca Em levado a uma maneira de realçar o estilo Não havia em levo Quer dizer, você não foi transportado para esferas superiores Mais gosto Uma certa satisfação física e moral Isso é muito bonito Ele sentiu uma satisfação física e moral em estar Lembre-se, ela é limpa, ela é direta Ela não ficou aí com joguinhos na hora que ela começou a mancar Ah, mas... Não, ela olhou para os olhos dele e falou Não, é que eu sou coxa de nascença Então ela é muito clara Em levado a uma maneira de realçar o estilo Não havia em levo Outra coisa, não há aqui uma arte Tipo a arte da Marcela, sabe? Que ela, nesse esconder, mostrar, dar e não dar Entre deixar reticências e tudo mais Nesse joguinho de manipulação Ela acaba tirando o homem do mundo Lembre-se do braço, o que ele fez Quando ele estava lá com ela Conseguia manipular ele de uma forma linda Não, não precisa me dar joias, não Não precisa, isso daí Isso daí acontece O que eu mais quero é Alguma lembrança Como a lembrança que eu tive do meu amante anterior Essa correntinha aqui de ouro Lembra disso? Não a Eugênia Não a Eugênia Então talvez é daí que venha Esse sentir-se bem Né? Esse Essa satisfação física e moral Ele não se sente num sonho Ele não se sente Num sonho você se sente confuso É maravilhoso se sentir num sonho Mas você tá confuso, correto? Você não tem controle sobre as suas ações Aquele relacionamento de sonho é muito bonito lembrar, né? Poxa, quando eu era Contei pra você no vídeo anterior Sobre a minha relação de Dom Juan Né? Eu já tive outras relações desse modo Aquela relação que te arrebata E te leva ao céu Muito bonito isso Mas pra vida Ficar sempre sem controle nenhum Ficar bêbado A vida inteira Por mais que seja bêbado de amor Eu não sei quanto a você Eu gosto da sobriedade, né? Viver a vida inteira bêbado Não sei não, hein? Então Por isso que eu acho muito bonito, né? Isso Não havia em levo Mais gosto Uma certa satisfação física e moral Queria-lhe É verdade Ao pé dessa criatura Tão singela Tão espúria E coxa Feita de amor E desprezo Ao pé dela Sentia-me bem E ela Creio que ainda Se sentia melhor Ao pé de mim E isto na Tijuca Uma simples É É Égloca É Écloca É um outro modo de falar Então o que é uma Égloca? É É um poema bucólico, né? Lembre-se Tijuca é Um lugar de De sítios, né? Então Tem lá todos os passarinhos Tem lá todas as coisas bonitas E o amor bucólico Não é esse amor Que te pega de jeito E você chora Como um romântico E a tua vida terminou E Ah, você vai se descabelar Eu não aguento mais essa mulher Ou eu possuo essa mulher Ou eu mato essa mulher, né? Não é isso Isso não é É uma coisa muito mais calma É uma coisa muito mais Digamos assim Muito mais comedida, né? Então Por causa disso Que ele se sentia Num cenário bucólico, né? Uma vida simples E Eusébia Vigiava-nos Mas pouco Temperava a necessidade Com a conveniência A filha Nessa primeira explosão Da natureza E entregava-me A alma em flor O senhor desse amanhã? Disse-me ela no sábado Pretendo Não desça Não desci E Acrescentei um versículo Ao evangelho Esse Brascubas é o filho da mãe Acrescentei um versículo Ao evangelho Bem-aventurados Os que não descem Porque deles É o primeiro beijo Das moças É claro que você vai lembrar Do sermão das montanhas, né? O sermão da montanha Bem-aventurados Os humildes Bem-aventurados Os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados Os puros de coração Porque deles É o reino de Deus Bem-aventurados Os que não descem Porque deles É o primeiro beijo Das moças Com efeito Deixa eu me recuperar aqui Que é muito engraçado Com efeito Foi no domingo Esse primeiro beijo De Eugênia O primeiro Que nenhum outro varão Nenhum outro homem Jamais lhe tomara E não furtado Ou arrebatado Lembre-se do ambiente bucônico Mas Candidamente entregue Como um devedor honesto Que paga uma dívida Basicamente ela Olha Eu gosto de você Me sinto bem do teu lado Então não tenho o que eu fazer Não vou ficar fazendo joguinho aqui De dou ou não dou beijo Não Você merece o meu beijo Basicamente foi isso que ela fez Pobre Eugênia Se tu soubesses Que ideias me vagavam Pela mente Fora Naquela ocasião Mente fora Aqui é pouco usado Desse modo Mas é mente afora Se tu soubesses Que ideias me vagavam Pela mente fora Naquela ocasião Tu Trêmula de comoção Com os braços Nos meus ombros A contemplar em mim O teu bem-vindo esposo E eu com os olhos Em 1814 Na moita No vilaça E A suspeita Que não podias mentir Ao teu sangue A tua origem Se a mãe traiu A filha também vai trair Uma cena muito cruel Uma cena assim Que Se você pensar um pouco É o amor De uma pequena honesta É uma pequena que Teve o azar De nascer coxa Principalmente naquela Sociedade Ali E ela tem o sentimento Mais puro De todos De todos Sem nenhum Subterfúgio Nada Está ali O sentimento Mais puro De todos E ele pensando Que A mãe Estava fazendo Safadeza Essa daí Também pode ser Safada Além É claro De já pensar Poxa Mas ela é coxa Percebeu O poder Do Machado de Assis Percebeu Que no mesmo capítulo A gente ria As gargalhadas Pelo menos eu Acho extremamente Engraçado E depois ele já Traz Já nos traz Novamente Para baixo Uma coisa Tão Tão Pesada Mesmo Tão melancólica Por causa disso Que eu fico tão revoltado Com pessoas Que chegam no começo De um livro Do Dom Casmou Do Machado de Assis E fala Ah você tem que escolher Como que você vai ler O Dom Eu tô falando Dom Casmou Porque essa notinha Tá numa edição Do Dom Casmou Você tem que escolher Se você vai ler Como se fosse isso Ou como se fosse aquilo Como assim O Machado A genialidade do Machado Está justamente Em conseguir ser Melancólico Irônico Sarcástico Genial Doce Tudo ao mesmo tempo Vilaça O nome do Do poeta Lá Eu acho que eu Troquei o nome dele Num desses vídeos anteriores Dona Eusébia Entrou inesperadamente Mas não tão súbita Que nos apanhasse Ao pé do outro Eu fui à janela Eugênia sentou-se A consertar Uma das tranças Que dissimulação graciosa Que arte infinita E delicada Que tartufice Tartufice aqui também É dissimulação Profunda E tudo isso natural Vivo Não estudado Natural como apetite Natural como sono Tanto melhor Dona Eusébia Não suspeitou De nada Ora Lembre-se Que nesse sentido Agora A Eugênia Se aproxima De Capitua Como se fosse Uma habilidade natural Das moças Lembra Lembra aquela cena Capítulo Quatorze e quinze Eu anotei aqui É É É Da Do Dom Casmurro Estavam Os dois Lá É Na revelação De que um gostava Do outro A Capitua tinha acabado De rabiscar o muro Lá escrevendo O nome dos dois De repente Chega o pai Da Capitua E ela simplesmente Nós estávamos jogando sério Consegue Enganar o pai Lindamente E o Bentinho Fica tudo E tudo perdido Aí Ainda no Dom Casmurro Lembre-se Do Capítulo Trinta e três E trinta e quatro Que é quando acontece A linda cena Do primeiro beijo De repente Entra a mãe Lembre-se O Bentinho Estava penteando Os cabelos dela Fazendo tranças No cabelo dela Eles beijaram Entra a mãe O Bentinho Fica Quase que chorando De tanta emoção E ela na hora Não perde a compostura Inventa uma história Muito Muito convincente Bom O capítulo está terminado Eu só vou Se você quiser ficar Algumas palavras Primeira palavra A gente viu Adejar Com uma ideia Que adejava o cérebro Ou uma borboleta Que pode adejar A sua cabeça Então Agitar as asas Para se manter no ar Durante o voo Sereno O gavião Adejava Dar pequenos E repetidos voos Em direção definida O colibri Adejava Em torno Da flor Muito boa cena Dirigir-se voando Mais simples Dirigir-se para Pairar sobre Seu espírito Adejava Sobre a casa paterna E por derivação De sentido Tocar levemente Aflorar Perspassar Roçar Uma dúvida Adejou-lhe O olhar Também pode ser Mover ou agitar-se Como se estivesse Batendo as asas Em levar Em levar Em levado ao pé Eu não sei porquê No em levar Eu coloquei um link De um vídeo Do youtube Para você Será que eu me confundi Aqui Deixa eu ver Só para eu falar Provavelmente eu me confundi Vou colocar a definição Ali de em levar Mas é claro A gente já conversou Sobre em levar O espírito E tudo mais Talvez Algum vídeo Do Dom Casmurra Eu queria que você assistisse Eu vou lembrar disso E coloco no nosso coisa Lembre-se que Espúrio Filha Espúria E coxa Essa É Eugênia Espúrio É não genuíno Hipotético Ilegítimo Bastardo É o que ela é É É Blocá É uma poesia Bucólica Em que pastores Dialogam Depois a gente viu Fora Como Afora Eu tenho uma Pela vida fora Só fora E A próxima palavra Vai estar Isso Vai estar No nosso próximo capítulo Veliç Obrigado.